nós encontramos a casa da bandinha quer dizer que você invadiu a nossa casa que você quer bandinha ficar aqui ficar aqui mano eu ouço um barulho de gigante eu acho que é um ronco me oi mano é o papai espera aí que eu vou jogar um apisim tá bom oi mano ela que que oi mano eu tô dormindo aqui é descansar um pouco aconteceu alguma coisa telefone da casa antiga alô oi porteiro tudo bem tá tudo bem por aí não nós não alugamos a nossa casa antiga para ninguém porque sério tem alguém lá dentro espera aí eu vou falar com o tiago e eu tô indo para ir tá calma aí tiago tiago a bonito né eu lá na cozinha arrumando cozinha e vocês dormindo aí roncando tiago não pode dormir vocês não sabem o que acabou de acontecer tiago porteiro da nossa casa da outra casa ligou e falou que tem alguém que invadiu a nossa casa tiago é falou que tem uns dias lá que sim que tá a luz acesa que tem barulho e que a gente tá preocupada pois é e ele perguntou se tinha lugar a nossa casa para alguém eu falei que não e agora eu vou ter que lá eu falo olha só ouvir o seguinte mano vai ficar na casa da vovó que a gente não sabe quem tá lá e Lucas vamos com a gente pega a chave da casa filho tá bom vai lá gente quem será que invadiu a nossa casa não foi o fez porque eu fez ele pode muito bem falar com a gente se ele quer ir para lá né tiago e aí Lucas você achou a chave e aí Lucas você achou a chave tá ali em cima ela sempre fica ali vê se nessa gavetinha vê se tá aí tiago não tem nada aqui alguém pegou alguém pegou mas ninguém entrou aqui mas sempre tem gente que vem aqui esses vilões né e agora vamos lá vamos embora vamos embora vem assim logo a gente chegou a gente já encontramos uma coisa muito estranha galera esse tapete esse tapete aqui não é nosso não é olha tire o sapato e relaxe tira relaxe e aí gente eu não vou tirar o meu não acho muito abuso eu tenho que tirar o meu sapatinho ficar de pé no chão pedindo para entrar em casa e tirar o sapato mas a casa é minha a casa é minha claro que é eu não liguei para ninguém eu vou deixar aqui o sapato é o seguinte a nossa chave a gente não conseguiu a gente não conseguiu achar a nossa nossa chave eu também eu escutei o barulho de chave mas tem chave que eu vou entrar não peraí deixa eu ver aqui tem tem pega a chave pega a chave pega pega fecha fecha Thiago é a nossa chave é a nossa chave é a nossa chave Lucas isso não foi você não trola gente né não vamos lá então gente a porta está aberta a luz tá acesa a luz tá acesa calma o que tem aqui tia Lucas o que é isso o que é isso Lucas a vandinha o quadro da vandinha o que esse quadro tá fazendo aqui Thiago eu não fiz isso aqui Thiago os passarinhos pretos comida preta comida preta fruta preta é um abacaxi um abacaxi preto eu nunca vi isso na minha vida tem mais o que o que será que é esse aqui o kiwi o kiwi é uma beterraba isso aqui é berinjela gente berinjela que que é isso parece um pêssego é preto nossa gente gente olha só tem vasilha preta olha fogão preto Thiago olha essa mesa olha essa mesa gente alguém tá preparando um jantar um almoço nossa isso é para duas pessoas duas o que será que a outra fica em pé não senta a mãozinha aí a mãozinha fica aqui ó pode ser a cadeira sentada é muito baixa é muito baixa não vai conseguir comer nossa tem prato tem tudo uma taça uma cobre uma cobra gente parece muito verdadeira é fake nossa gente se eu ver uma aranha dessa eu corro muito ela tem olho vermelho tudo arrumado que será que fez isso Thiago olha isso tem até decoração Thiago eu acho que ela pegou coisas do nosso carro sabe o que é o seu capacete o seu capacete filho o seu cat no ar também já sei seu cat no ar tá aqui quem fez isso foi o cat no ar a ladybug será que não tô achando que tem outra pessoa por trás disso por quê que você tá achando Thiago eu tô achando coisa estranha ela não vou falar não sei tô com medo de falar eu não sei mas tem gente estranha aqui dentro eu sei que é a bandinha deve ser será vocês ouviram escutei eu também escutei Lucas vai no banheiro filho vê se tem algo no banheiro nós não estamos sozinhos nós não estamos sozinhos tem alguém aqui tem alguém aí tem alguém observando a gente tem alguém observando a gente e agora será que esse quadro aqui mexe o olho quando a gente anda deve ser aranha também será Lucas vamos lá em cima devagar quem vai na frente eu não vou na frente não primeiro são os mais corajosos eu não sou não pode ir papai você é corajoso não faz barulho não faz barulho não dois corajosos na frente e uma medrosa aqui atrás nossa gente tá muito estranho eu acho que eu acho que eu acho que não é só olha só a gente tem a chance de ir embora deixar tudo como tá a gente vai viver tranquilo pra quem a gente quer saber não é o seguinte preocupado melhor a gente não sabe essa casa aqui é nossa mas tem coisa que é melhor não ver para não se arrepender não se a casa é nossa a gente tem que saber quem que tá fazendo isso quem que pegou essa casa vamos lá deixa eu ver aqui olha só ó a luz tá acesa aqui e essa porta desse quarto tá aberto tá aberto e agora vamos pro quarto pro nosso quarto vai corre 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 cadê pula na cama pula já sei tá no banheiro não tem cama não tinha no banheiro Thiago no banheiro não tem nada gente mas tem shampoo tem shampoo esse shampoo é meu esse shampoo é aquele que eu tava esse shampoo é o que eu tava procurando ali em casa é o meu shampoo de hidratação acreditando nisso gente não acredito nisso não abre não se não tá aqui só pode estar no outro quarto qual o quarto qual o quarto qual o quarto qual o quarto vamos lá devagar vamos devagar nossa vocês estão vendo o que eu estou vendo galera é a Vandinha fala pessoal se é a Vandinha a Vandinha invadiu a nossa casa galera nós encontramos a casa da Vandinha gente vem Lucas devagar ela tá com computador ela é uma menina muito assim intelectual né conectada ela tá escrevendo alguma coisa tá mandando mensagem pra alguém será que ela tá fazendo um plano olha lá tem outra roupa tem uma roupa e tem uma trança também olha isso olha ela vai o que ela vai fazer gente ela pegou a lanterna será que vai faltar luz? não sei será que ela tá planejando alguma coisa com essa lanterna? muito estranho será que ali é uma pasta dos planos? os planos ou será que tem todos os segredos delas ali? será que é o diário? o diário da Vandinha o diário da Vandinha nossa se ela descesse eu ia pegar aquele diário pra mim ler mas ela não sai desse lugar de jeito nenhum será? vamos esperar não eu ia pegar o computador eu também filho se ela descer a gente entra no quarto dela pra poder ver o que tem aqui tá bom? nossa Lucas ela tá lendo muita coisa ali ela fechou o que que ela vai fazer? ela vai levantar ela fechou o computador gente escute 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 galera gente todo mundo quieto que ela tá descendo ela tá descendo ela desceu sai daí Lucas vamos lá gente vem aqui vem aqui ela já desceu? desceu olha aqui olha isso aqui Thiago olha a roupa dela olha a trança da Vandinha a trança da Vandinha será que ela troca de cabelo? que doido será? nossa não sei tá desligado Lucas moça o diário da Vandinha tinha deixa eu ver deixa eu ver o que que tem aí o que que é isso? é algo sério? sim o que é isso? não não talvez talvez sim com certeza sim com certeza Lucas eu sabia eu tinha certeza que isso era verdade o que que é? nossa eu tô chocada com esse diário nossa altas revelações não posso falar aqui não pode falar? nossa e eu vou levar o computador também? não filho não pode levar o computador não deixa o computador aí olha só deixa aí você já descobriu os segredos mesmo? olha só tem o maré aqui o maré olha a Vandinha tá muito séria aqui ela tá séria e olha que ela tem gente o que é isso? sei lá gente tem um aqui ela joga um nossa vamos lá vamos descer vamos descer vamos descer Lucas é o seguinte vem cá vem cá nós já sabemos e a Vandinha aqui toma aqui segura aqui ó nós já sabemos que a entruza é a Vandinha e ela está na casa dela que é a nossa casa é ela tá fazendo aqui da casa dela né eu liguei tá escrito o que que tá escrito aí? o plano dela de dominar o mundo só tem uma solução a gente precisa descer e a gente precisa saber o que que tá acontecendo aqui mas antes da gente falar com ela vamos observar mais um pouquinho porque eu não tô entendendo nada gente vai descer com calma vamos descer com calma olha sem fazer barulho não sei vamos olhar aqui ó aqui tem um vidro vem 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 vamos ver ela tá sentada olha lá é a aranha de estimação é de estimação dela mesmo e aqui ó será que tem nome? não sei Lucas bota esse óculos lá da Vandinha Thiago ó vamos descer e ficar aqui atrás ó vai você primeiro vai vai aqui atrás vem Lucas vem Lucas Lucas vai colocar o óculos lá isso se esconde se esconde Lucas sem fazer barulho vai vai lá posso ir? ai a Vandinha ai estamos protegidos ou não não sei não sei olha isso gente o que foi Thiago parece que tem alguma coisa aqui nós estamos sozinhos é a mãozinha é a mãozinha Thiago é a mãozinha 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 uma caca Lucas agora não é hora de fazer o número dois do banheiro eu penso aqui você pensa ele foi no banheiro e fez o número dois mas nãoSavra tem nada a ver cara olha quehle ela colocou a minha no chão gente ela levantou peraí calma calma deixa eu pegar aqui vou ficar bem perto dela é a casa da Vandinha Ela abriu a geladeira. Ela pegou alguma coisa. O que é aquilo? É um bombom. É um bombom. Nossa, ela escutou alguma coisa. Ela escutou, gente. Eu não sei. Olha, Lucas. Ela está ouvindo alguma coisa. É isso aqui? Eu não sei, gente. Lucas, você está brincando com a coisa? É bapho. Olha só, gente. Calma. A gente vai ter que falar com ela. Vai ter que falar com ela. Não é possível, gente. Como ela conseguiu chegar aí? Ela está fazendo a nossa casa na casa dela. É. Vamos lá falar com ela. Ela vai ser primeiro. Não, você. Primeiro são os cavaleiros. Não, primeiro é eu. Vamos lá, então. Eu vou todo mundo junto. Vandinha! Vandinha Adams! Quer dizer que você invadiu a nossa casa, Vandinha Adams? O que você está fazendo aqui? Vocês deixaram a chave solta. Eu não falei? Verdade. Que era para você guardar chave? A chave era para guardar na gaveta e esconderijo. Você deixa na prateleira e na cozinha. Que esconderijo? O esconderijo secreto que vem em casa. Ah, é aquele que tem... Aquele que tem muita tecnologia e até a raiva. É esse mesmo. É esse mesmo. E foi por isso que você conseguiu vir para cá, Vandinha? Sim, eu falei, eu achei que eu estava vivendo e estava um pouco desconfortável. Fiquei sabendo que eu tinha essa casa vaga e vocês deixaram a chave solta. É mole, Tiago! Mas, Vandinha, você poderia ter falado isso com a gente, Vandinha. Eu acho que vai ser servido aqui um almoço para a gente, alguma coisa. Mas tem um chocolatezinho aí. Vandinha, estou vendo vantagem aqui nessa invasão. Ó, e está bom? Está bom. Tiago, foi a Vandinha Adam que fez, hein? É estranho isso aí. Está com um carcê e chocolate de barata lá. Casca de barata ali. Casca de barata? Estou achando. Você já comeu? Ele já comeu tudo. Tem alguma coisa para você beber? Uma água, pelo menos? Um refrigerante? Não tem nada? Você quer de enfeite? Eu sou para enfeitar? Vandinha, me diz uma coisa. Aqui tem dois pratos. Você, por algum acaso, está esperando alguém para jantar? Não, eu acho que eu arrumar era mesmo assim. Nossa, essa Vandinha arrumada. Claro. Ela é de imaginar alguém. Mas deve ser mãozinha. Era mãozinha que vem jantar com você? Talvez. Talvez. Talvez quer dizer sim. Ou não. Ou talvez. Eu não quero revelar o segredo. Não quer. Bom, o negócio é que ela está na nossa casa. E nós encontramos a casa da Vandinha. Que na verdade é a nossa casa. Que é a casa da família Rocha. Mas agora é da Vandinha. Eu não estou entendendo mais. Nem eu, nem achei o que eu faço. Vandinha. O que você quer, Vandinha? Ficar aqui. Ficar aqui? Sim. E agora, Thiago? Eu já tive que dar os meus toques mesmo. Era tudo muito claro. É. Realmente. Aqui era muito claro. Cortina branca, né? É tão bonitinha. Você já mudou. É muito melhor. Você prefere preto. Ai. Isso. Nossa. Nossa. Emergência. Fica emergência. É, Vandinha. Realmente a nossa casa aqui era muito branquinha, muito clara, muito iluminada. E você deu um toque meio sombrio aqui, sabe? Até essas frutas aqui, estranha. Nossa, muito estranho, Vandinha. Vamos decidir. Eu não sei, Thiago. Deixa para os inscritos. Eu acho que ela pode ficar aqui, já que ela já decorou. Você acha, Lucas? Não sei, eu olhando para ela assim, ela não pediu a gente, Thiago. Ela foi na cara dura, na cara assa, na cara de pau e pegou a chave e entrou. É. Vandinha, eu vou pensar. Na verdade, Vandinha, eu vou perguntar aos inscritos do canal. O que você acha? Boa ideia. Então você que é inscrito no canal, vai lá no nosso Instagram, família Rocha, underline EFR. Lá no story vai ter uma foto com uma enquete se a Vandinha pode morar aqui na nossa casa antiga ou não. Então vai lá agora e vote. Dependendo da resposta, a gente deixa a Vandinha morar aqui na nossa casa. Ou não. Ok? O Lucas já está comendo. Nossa, Lucas. Nossa, Lucas. Então, Vandinha, pode ficar por aí por enquanto, tá? Vamos embora, Lucas. Vem. E qualquer coisa eu volto aqui, tá bom? E vou levar a chave. Pega a chave, Thiago. Tá aqui no bolso. Então vamos embora rápido, gente. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri